Quem matou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes? Por qual motivo? Essas duas perguntas estão prestes a serem respondidas, como conta o repórter Rodrigo Viga. O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes em março de 2018 está muito perto de ser elucidado e esclarecido. É o que dizem fontes da Jovem Pan que vem acompanhando de perto essa apuração. As investigações têm avançado na direção, muito provavelmente, de um grupo de extermínio. A perspectiva é que um anúncio oficial sobre quem mandou matar Marielle Franco e o que motivou esse assassinato possa ser feito ainda no começo desse ano, até o mês de março de 2024. Recentemente, o ainda ministro da Justiça Flávio Dino chegou a dizer que o crime seria totalmente esclarecido muito em breve. E ao que parece, realmente isso vai acontecer. No ano passado, a Polícia Federal assumiu as investigações que duram desde 2018. E lá pra cá, foram feitas apurações aprofundadas, diligências e até um personagem desse crime bárbaro acabou sendo preso por Ministério Público Federal e Polícia Federal. O ex-bombeiro militar Maxwell Simões Suel, que teria colaborado com os ex-PMs Rony Lessa e Alcio Queiroz no assassinato de Marielle Franco. O crime, que chocou o país e o mundo, aconteceu em março de 2018. Uma emboscada foi feita por Lessa e Queiroz, no bairro do Estácio, região centro-norte, aqui da capital. De lá pra cá, foram muitas idas e vindas, suspeitas levantadas, mas até agora as autoridades não conseguiram responder quem mandou matar Marielle Franco e o que motivou o assassinato. Algo que as autoridades agora pretendem esclarecer definitivamente. A família de Marielle e Anderson e a sociedade brasileira do Rio. Rodrigo Viga.